Após a celebração eucarística, a Praça de Alimentação, onde acontece o movimento social, o Arraial, como é mais conhecido, ficou movimentada já na primeira noite do festejo, em homenagem ao Padroeiro Santo Antônio. Quem se alimenta por aqui, além de provar das tradicionais comidas típicas da região e confraternizar com os amigos e familiares, também contribui com a renda do evento. O encerramento do mês mariano, chá da tia Maria, e ontem, primeiro dia, já superou as nossas expectativas. Muito bom, festejo desse ano está muito organizado, está preparado para receber as pessoas. Está tudo pronto, a festa está toda pronta, só esperando as pessoas chegarem. Todas as noites, além das vendas de comidas típicas e bebidas, há o leilão de brindes doados pelas pastorais, comunidades, grupos e empresas locais. A primeira noite foi de responsabilidade do grupo do Terço da Divina Misericórdia. É um momento muito gratificante para nós estarmos aqui reunidos hoje, em prol do próximo, e é o quinto ano que o Terço da Divina Misericórdia se faz presente para a nossa noite do Arraial. E é uma noite muito divertida, é uma noite muito boa, e tudo por Deus, e isso nos engrandece muito. E há quem marca presença todas as noites, e faz questão de sempre arrematar uma joia no leilão. Sempre o que eu gostei de Santo Antônio para mim é uma honra, eu adoro vir para cá. Eu adoro acompanhar Santo Antônio, todo jeito para mim está bom. E enquanto os devotos se confraternizam, ouve uma boa música ao vivo. Na primeira noite, a animação ficou por conta da dupla Danilo e Flávio. Esse ano eu acho lindo me fazer feliz, e que era tudo aquilo que você quis. Esse ano eu tava o meu amor, e que ninguém é lei. É satisfação imensa, em primeiro lugar a gente estar aqui, convidados mais uma vez, aqui para o festejo de Santo Antônio, né? Então, sempre um prazer, cada ano é diferente. Então, a organização também, eu já aproveito para parabenizar, a organização está surreal, né? Na verdade, tudo está surreal, a sonorização, a organização, todos que ajudam estão de parabéns. Então, a festa, cada ano que passa, só fica mais linda. Aproveitar a oportunidade e agradecer, né? Agradecer a organização pela oportunidade da gente estar trazendo a nossa arte, o nosso trabalho, né, Zé? É uma alegria muito grande poder participar, e a expectativa é as melhores possíveis. A gente já fica com o coração palpitando, quando diz assim, 1º de junho, a alegria simplesmente transborda. Então, que Santo Antônio possa nos abençoar, que nós possamos ter um excelente festejo. E viva Santo Antônio! Muito importante o movimento social, para a gente conviver, é um momento de convivência, né? Santo Antônio nos promove todos os anos nessa festividade, e graças a Deus a gente está aqui, né? Prestigiando as atrações dos artistas, e principalmente a comida que é deliciosa aqui da nossa barraca.